Ele é bonito, ele trabalha com pochete, ele usa cartão VR, ele é diário de um cobradoido, o herói da catraca. Episódio de hoje, o dia que quase mataram o Sam. Oi, eu sou o cobradorzinho. E no dia que quase mataram o Sam. O Sam passa. Lembrando que todos os nomes de ruas, pessoas e avenidas são fictícios, né? Pra você que acompanha os diários de um cobrador, o herói da catraca, não deixe de conferir o diário do Sam. O Sam passa. Gente, motorista de ônibus não tem sangue na veia, mano. E tem óleo correndo aqui, velho. É óleo. Véi, motorista de ônibus só anda tudo estressado. Mas aí, certo dia, o Sam foi assaltado. Tava eu e o Sam trabalhando junto e os caras tirando, colocou o Sam em outra linha. E aí, o cobrador do Sam foi assaltado, velho. Mas que cena, velho. Eu, às vezes, quando as pessoas contam pra mim, velho, o Sam falando pra mim, eu me senti que foi comigo. Mano, eu queria que fosse eu, mano. Mas não era. Mas vem comigo, criatura, vem. Tava lá o Sam dirigindo de boa. Nossa, o Sam dirigindo lá na moralzinha. Aí, dá um maluco, dá sinal, entra lá o assaltante. Mano, o cara chega. Uma peixeira, mano. O bagulho era desse tamanho, a peixeira. Gigante. A minha não tá aqui, mas tá na cerveza. O cara chegou lá no cobrador. Aí, cobrador. Aí, cobrador. Vai, dá o dinheiro. Aí, não tem, não, cara. O cobrador pegou, deu 40 conto lá pro cara. O cara forçando o bagulho assim. Aí, cobrador. Vai, dá o dinheiro aí. Aí, vai, cobrador. Vai. Aí, o cobrador só deu 40 conto lá pro cara. O cara queria mais. O cara não tem. O cara quase deu uma facada no cobrador. Beleza. Pegou os 40 conto. Isso aí, lá na frente, lá do ônibus, lá. O Sam. O Sam tá facinho, ó. O Sam, assim, ó. O Sam, cara. O Sam, com a marretinha chico doce do Sam, que tem até prego na ponta. Mais conhecida como Juju. O Sam tá preparado pro ladrão. O ladrão olhou pro Sam assim, ó. Vai, meu. Abra essa porta aí, vai. Sam abriu a porta. Vai, caralho. Larga essa marreta aí, vai. Larga essa porra aí, caralho. Ó o Sam falando, vou largar essa porra, não. O Sam. Quando eu trabalhei com ele lá, dois anos, o Sam sempre falava assim, mano. Se eu catar um ladrão, velho. Mano, se eu catar um ladrão, o Sam mata. O Sam mata. Não vou largar nada, não. Vou largar nada, não. Vai, caralho. Larga essa porra aí, vai. Que não sei o quê. O Sam mata. Meu irmão, foi nessa hora que o ladrão deu uma facada no Sam. Mano, o ladrão deu uma facada no Sam. O Sam rolou o dado na hora. Tirou seis. Deu esquiva. O Sam esquivou da facada. Com atritos assim, ó. Ali em cima do volante ali, ó. E voltou na ação de novo, na posição de combate. O ladrão vai, caralho, vai. Vai, larga, larga essa porra, dá essa barriga. O ladrão deu outra facada no Sam. O Sam rolou o dado, tirou seis de novo. Deu esquiva. Frush. 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 O Sam mata. O Sam pegou o martelo do especial carregado do Thor. O Sam acertou a marretada na cabeça do ladrão, velho. Frush. O ladrão caiu lá igual bosta na porta do busão. Tatatá, tatatá. O que ninguém esperava era que o ladrão sobreviveu. Porque a marretinha de motorista de ônibus é aquelas marretinhas de borracha. Mano, o ladrão caiu todo desnorteado na escada. Assim, foi ladrão, foi moeda, foi dinheiro. Caiu na calçada. O cara levantou todo torto, todo errado o que o ladrão levantou. Do jeito que ele levantou, meu irmão. Era melhor ter ficado no chão, velho. O Sam ia cuidar dele, mano. Eu tinha certeza que o Sam ia cuidar dele nessa hora. O ladrão levantou todo torto lá. Levantou quando ele foi atravessar na frente do busão. Adivinha? Levantou correndo na frente do busão. Veio o carro que... O busão estava parado. Veio o carro, acertou o ladrão. Jogou ele longe. Frush. O Sam mata. O carro jogou o ladrão longe. Arregaçou a perna do ladrão com a batida. Era uma família que estava de carro passeando ali. O cara achava que estava todo ilegal com o carro dele. Entrou em desespero. Nessa hora... Nessa hora... O Sam mata. O Sam... Nessa hora, o Sam deixou Deus tocar no coração dele. O Sam atravessou a rua correndo ali, ó. De frente a uma pizzaria. Tinha um monte de galera ali pra ajudar. O Sam me pega uma tora desse tamanho assim, velho. Baixou o espírito do Alexandre Frota no Sam, mano. O Sam chegou no ladrão, assim, ó. Tão! O Sam deu pelo menos umas 40 toradas de lenha no ladrão, velho. Teve que descer os passageiros do busão pro laca-traca que as portas estavam fechadas. Descer correndo pra segurar o Sam. Porque senão o Sam ia matar o ladrão de tanta paulada, filho. O Sam mata. O Sam tinha batido tanto no ladrão que os passageiros desceram pra socorrer ele. Aí acabou que chamaram a polícia. A polícia veio até o local, fizeram saber o que tinha acontecido. O cara lá, o dono do carro, tava todo irregular. Aí falaram, ó. É ladrão. Pode dar fuga que não vai dar nada. O cara saiu com o carro dele vazado lá, ó. Ladrão ficou lá com a perna... Ladrão bom é ladrão morto, filho. Ladrão ficou com a perna toda fodida, cheia de sangue lá. E o Sam querendo dar mais umas duas e ninguém deixava. Aí tudo bem. Foi todo mundo pra delegacia, né? Ladrão foi pro hospital, foi fazer uma cirurgia. Porque o bagulho ficou... O regaço foi grande. E o Sam foi pra delegacia fazer aquele boletim de ocorrência. Isso aí foi mais ou menos umas quatro horas da tarde. Era meia-noite! O Sam tava saindo da delegacia. Inclusive, teve uma passageira que foi... Qualidade! A passageira ficou até meia-noite e vinte lá com o Sam na delegacia. Testemunhou a favor do Sam, né? Que é tentativa de homicídio, né? O cara deu duas facadas. E aí o Sam pegou e deu uma martelada na cabeça dele, né? Nada mais justo. Deus tocou no coração do Sam rapidamente. Ele foi ali e pegou uma tora de lenha da pizzaria. E deu só umas vinte, trinta. Ou quarenta, que seja. Tudo bem. Pra amaciar a carne. Mas o cara foi inteirinho lá pro hospital. Já fez a cirurgia dele. Perna dele passa bem, né? E os outros órgãos também. Mas assim tudo bem. Aí, né? Como a galera tem os contatos fortes, né? A galera tem os contatos com o pessoal do hospital. Ficamos sabendo que o cara morava ali perto do centro lá da cidade lá. E o cara recebeu alta no outro dia, velho. Eita, país do caralho. Vai ser foder. Brasil! Bom, o ladrão recebeu alta no outro dia, no dia seguinte. E depois de uns três dias aí, a galera foi atrás aí e conseguiu prender ele novamente. E ele foi pra julgamento. E graças a Deus, até hoje, ele tá preso, né? Não sei mais por quanto tempo. Mas essa foi uma das experiências, acho que mais difíceis da vida do Sam. Onde você entra em confronto direto com o ladrão. Eu acredito que se ele não tivesse com a marretinha dele na posição de ataque, eu acho que isso não teria acontecido. Mas tem hora que o sangue sobe pra cabeça, mano. E nunca desafio o motorista de ônibus, porque, como eu já disse, ele tem óleo correndo na veia. O Sam mata! Galerinha, se você gostou desse vídeo, pague a sua passagem com o compartilhamento, um curtir, um gostei. Deixe o seu comentário se você já foi assaltado num ônibus. E aqui assista aos últimos diários de um cobrador, um herói da catraca. Onde eu falo dos meus melhores assaltos, das namoradas do meu motorista. Não perca que esse é um dos meus melhores diários de um cobrador. O Sam mata!